Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa de um Borei Fã de A Fazenda 13. MC Gui diz que Solange não aceita ser desrespeitada, como ela faz com os outros. MC Gui e Erasmo voltaram a atacar Solange em A Fazenda. O funkeiro disse que a P.O. tentou se intrometer em uma conversa que ele estava tendo com Dain, mas que não está mais dando abertura aí pra Solange. Mó cobra do caramba essa mulher, mano, disse a mim seguir. Cobrinha venenosa, reforçou Erasmo. Queria ver se fosse eu falando na cara dela, sua cobra, sua velha, sua não sei o que, igual ela fala pra mim. Aí um monte de gente aí dentro ia falar. Não fala assim, ela é mais velha, o peso nunca é o mesmo, né? E ironizou MC Gui. Nessas horas não dá pra descer o nível, não? Comentou aí Erasmo. MC Gui continuou. Já vi ela falando da Esther, que é uma criança mimada. Não saiu nem das fraldas. Como é que eu vou discutir com uma menina dessas? Depois ela falou isso de mim também. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do desabafo do MC Gui? A sua mãe te parece que quer respeito das pessoas, mas ela também parece que não está respeitando as pessoas lá dentro da casa. Será que é isso? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva. Deixa seu like e ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.